E agora chegou ela! Chegou o momento! Já tá batendo aqui na porta do Hora do Ventura, porque agora vai ser carnaval pra vocês nessa sexta-feira incrível. Chega pra cá a Orleane Plácido! Olá! Coisa linda! Boa tarde, minha princesa! Boa tarde! Tudo bem, Maísa? Como você tá? Coisa linda! Boa tarde, gente! Meu amor! Olha, a gente já sabe que a Orleane, quando vem pra cá, vem cheia de muita alegria, pra animar ainda mais a nossa tarde, sem perder tempo, esteve, inclusive, recentemente aqui no nosso programa. A gente te agradece pelo seu retorno, porque quando você vem, você é show demais. Coisa linda! Obrigada! Eu que agradeço, Maísa! Eu que agradeço, tá? E para o nosso carnaval do Hora do Ventura, começar com tudo, vamos de Orleane Plácido, vamos de música! Vamos embora, minha filha! Puxa, meu filho! Boa tarde, gente! 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 Vamos de carnaval. Nos teclados, o maestro Paulo Cliffe, na percussão, Júnior Café. Pisa, meu filho. Estão no clima. Vamos recordar, achar os amigos em maizinha. Chama. Solta a voz em casa e canta comigo. Tchau, tchau, tchau. Eu quero ouvir. Você chegou, me encontrou tão a magnesia, me entregou seu amor com carinho. Acabou, minha solidão. Seu amor é uma lua de mel, meu amado. Que ilumina meu céu estilado, minha doça obsessão. Com a fé, a citana já vai assim, tão preparada. Pra ver todo esse amor me conquistar. Te peço que você não me abandone, não. Não deixe nossa chama. Joga, joga. Eu quero te beijar, te abraçar, preciso desse amor. E quando anoitecer, conversa que eu amo você. Eu quero te beijar, te abraçar, preciso desse amor. E quando anoitecer, conversa que eu amo você. Joga, joga, joga. Quer TV pra agissão, menino? Ó, Leane, posso estar ao vivo, não sei que o time. Ô, parou. Minha gente, que animação, que alegria. Amiga do céu. Menina, você perca o seu nicho também. Não, eu tava ali tentando enrolar o coitado. Tava olhando pra mim. Como é o nome mesmo perca o seu nicho? É o Júnior Café. Júnior Café, tava olhando pra mim. O que que ela tá fazendo aqui? Não, mas é porque eu gosto, sabe? Já dá pra fazer a festa, né, Júnior, com a gente? Vamos embora. Me chama, me contrata. Agora, amiga, conta pra gente um pouquinho mais sobre a sua história e quando você veio pra cá, pra Marceola, porque a gente sabe que você veio de onde? Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios. Isso. Sou de Palmeira dos Índios, né, nascida no berço do forró. Coisa linda. Vem de pai, de avô, família toda forrozeira. Aí vim pra Marceola trabalhar com Cláudio Rios, né, 94. Daí foi outras bandas, banda da Umba da Bahia, Trio Eletro Folha Verde, Pica-Pau, Força do Som, né, Cheiro da Flor. Maravilha. Várias bandas, né? Eu tava no Recife e voltei agora em 2014. Sim, você tá no Recife. Isso. Agora eu voltei em 2014 do trabalho solo. E agora o mais interessante é que no trabalho solo da Orleane, ela vai por todas as vertentes. Isso. E tudo um pouquinho. E agora no carnaval, você até com percussão, minha amiga, você é a asa. Ah, banda, banda com sax, metais, tudo. Toda completa. Metais, mesmo. E veio aqui, né, compacta, assim como a compacta aqui, veio a compacta, a banda compacta, mas pra representar o carnaval. E a gente gosta da folia. Orleane, qual é aquela música que realmente, se você disser a cara, tem que ser essa pro carnaval. Que não pode faltar no meu carnaval. É, que não pode faltar no seu carnaval e no carnaval do Hora do Ventura. Ô, ô, Clipe, para fazer farol, onde tudo começou a história do Axé? Eita, onde tudo começou a história do Axé. É? A história do Axé começou mais ou menos assim com essa música, não foi? Me contem. Então vamos fazer. A gente tá aqui ao ouvir, foi nada programado aqui com os músicos, né? A gente tá fazendo um repertório aleatório. É, vamos embora. Quem sabe faz ao ouvir. итель ! Taba só Lilia e tal Norma e tal Herma Mara Mara me a натres. É, eu toho, eu toho, eu toho. É, eu toho, euып. Faraó. É, eu toho, eu flew ao mara Mara cubesá para os minutos. Deus, divindade infinita do universo Predominante esquema mitológico A enfate do espírito originaço Formada no Éden, um novo cósmico A imersão, nem os íris sabem como aconteceu A imersão, nem os íris sabem como aconteceu A ordem, ou submissão do hoje seu Transformou-se na verdadeira comunidade Epopeia do código de guerra E no dia, gerou as estrelas Ó, sim, está linda, fazia o olho com esses E o mal sete, virado, o assassinou e liberava Ouro se levantando, aguenta o chave cansado Vai derrotando o império do mal sete O brito da vitória aqui nos álbuns vai desgater Num tanca a mão, esse é a caia na tom Num tanca a mão, num tanca a mão E acabei, diz, diz, diz Ê, faraó Canta maisinha Ê, tá meleza, faraó Chama! Ê, faraó Ê, faraó Ê, faraó Marta, mara, mara, mara um Mara, 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 mara via Varaó Paraó Baraó Para o ar Que arraso! Que orquestra aí! Não ensaiaram foi? Não, assim não. Pra cá não né? Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo? Nossa, minha gente, haja fôlego porque vocês arrasam. E qual será a próxima? Por que aqui sem perder tempo a gente quer ver música? Agora fiquei com meu maestro, maizinha pra minha filha... Ele me chama de uma maizinha né? Com certeza, mas você tem intimidade para isso, meu amor. Coisa linda. Coisa linda. Poderia passar minha agenda? Sim, agora. Posso? Vê só gente, hoje a noite estarei lá no Alto Farofo de Parque. Claro. Fazendo carnaval do Alto Farofo. À parte 19h30. É... Amanhã eu descanso. Respira. Amanhã eu descanso. Haja fôlego. Amanhã eu descanso. Pronto, amanhã eu descanso né? Mas no sábado, no domingo carnaval, dia 19, estarei aí puxando o bloco dos forrozeiros da folia, pessoal das forral, meus amigos são dos sanfoneiros. Uma orquestra linda, sanfonada. Vai ser linda. 19h, na Praia Pagissara. Segunda-feira de carnaval, Orleane Pláxiana na BB de Arapiraca. E na terça de carnaval estarei encerrando o carnaval de Palmeiras do Zinho e minha terra natal. Coisa linda. Ou seja, Orleane não vai parar e vocês também não. Inclusive, se vocês quiserem também contratar a Orleane, através de qual Instagram? Arroba Orleane Plácido Oficial. Vai lá e segue. Arroba Orleane Plácido Oficial. Chama ela. Segue muito. Chama ela. Chama a menina. Chama o menino. Puxe. Eműigenire. Nem pessoal. Deus teيا de quem. Não pode ficar com as Carlos Fo numa bocada de Paios Mar Grande. Não pode ficar com que estava na cidade, não foi tão fácil, hoje, hoje, onde. Quando a gente kids mancada deacharnição acłam de essa casa, ele deseja ela Maryam? Ele demonstra oizão habitante não puderáuer. A gente tomar minuto elas ruedas com as não queizo são coisas. Ele produzỉ. Ou seja nestes. Ele espera que você fique firme a dode Ragazzi. Para todos os direitos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto